As operações de compra e venda, realizadas sempre em um curto espaço de tempo, trouxeram muitos lucros ao proprietário da Fazenda Santa Marta II, em Itarumã, extremo sudoeste de Goiás. A bela sede da propriedade, por exemplo, foi construída com esses rendimentos. Mas agora a recria é a nova opção para o gado de corte que está passando mais tempo por aqui. O Select da Champion Saúde Animal, que há um ano realiza a correção mineral do rebanho, vai continuar oferecendo a melhor mineralização do mercado. O pecuarista tem larga experiência nesse assunto. Eu estou nesse ramo da pecuária há 10 anos. Nesse período eu já utilizei as principais marcas, as principais do mercado. E depois que eu passei a utilizar o Select, deve ter aproximadamente uns 6 meses, 8 meses, eu senti que realmente eu fixei no Select por causa do custo-benefício. Eu entendo que o custo realmente é mais baixo e o gado continua bonito, continua vistoso da mesma forma. Então é por isso que eu continuo usando o Select. Antes de decidir-se sobre a utilização do sal da Champion, ele procurou conhecer o produto tendo contato com experiências vencedoras de outros produtores da região. Eu passei a utilizar através da recomendação de um vizinho, um outro pecuarista, e o gado dele, eu sempre dizia que o gado dele estava diferente. Ele falou, olha, é o sal. Então eu passei a utilizar e senti isso mesmo. A gente percebe que o gado fica diferente. Olha, o gado está bonito, o pedo está liso, o gado está sadi, eu não faço o vemifo. Ou prorrogo, deixo para outra vez, daqui a um mês, aí de repente até lá seja desfez do gado, quer dizer, isso representa ganho, né? O proprietário pode até mudar o sistema de tratamento, mas o sal mineralizado vai continuar o mesmo. O consumo é baixo e o gado fica bonito, então a gente tem que analisar por esse lado. Eu não tenho intenção de mudar, inclusive sou procurado constantemente por outras empresas, por outros representantes. Inclusive, não sei se deveria nem falar, mas é muito normal, é muito comum isso. Eu já trabalhei, inclusive, com ramo de vendas, né? As pessoas querem derrubar o produto, querem dizer que o produto não sabe, não é nada disso que se propõe, tudo. Mas é porque é aquele negócio, né? Cada um quer vender seu peixe, né? Mas eu não tenho intenção de mudar e realmente estou satisfeito. Em qualquer tempo e em qualquer sistema de tratamento, Select é o sal com menor consumo do mercado. Obrigado!